E aí, agora, vamos falar sobre esse pré-conceito que as pessoas têm. Como que é quando você tá no avião e aí você faz a posição pra fazer a reza? Então, como eu falei sobre flexibilidade, né? Eu não preciso rezar em pé. Eu posso rezar sentada. Ah, tá. Entendi. Entendeu? E se alguém não pode rezar... Por exemplo, eu tô... Quando eu tava grávida, não conseguia abaixar, colocar minha cabeça no chão, sabe como que é? A gente não consegue nem... Aí eu conseguia rezar sentada. Se eu tivesse muito mal, eu posso rezar deitada. Entendi. Mas, claro, que são exceções. É que se você tenta seguir aquilo... Isso. Mas se não dá, não deu. É, no caso do avião. Não tem como você rezar em pé. Você vai rezar sentada. No começo, eu tinha meio que vergonha, né? O que as pessoas vão achar? Será que vão achar alguma coisa? Porque já tem um pré-conceito muito forte em cima dos muçulmanos, como eles se relacionam muito com o terrorismo e... Gente, por quê? Não tem nada a ver. Porque pessoas fazem mau uso do do Islã e acabam manchando a imagem de todos os muçulmanos, sendo que Islã deriva da palavra Salam, que significa paz. Salam significa paz. Quando a gente vai cumprimentar um outro muçulmano, a gente chega e fala Salamu Aleikum, que significa que a paz e a bênção de Deus seja com você. Gente, mas por que tem isso de homem bomba, né? Que eles... Então, são pessoas... Não tem nada a ver com religião, né? A religião é totalmente contrária. Quando você tira a vida de alguém, é como se você tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. Quando você salva a vida de alguém, você, como se tivesse salva a vida de toda uma humanidade. Isso que a religião diz. Existem loucos de todas as religiões, não tem? Com certeza. É que os muçulmanos, eles sempre atrelam alguém. Por exemplo, um terrorista matou não sei quem. Muçulmano. Aí, se vai alguém de uma outra religião, mata alguém. Ninguém fala a religião da pessoa que matou, estuprou as outras pessoas, né? É verdade. Eu acho que é mais por conta da caracterização, assim, das roupas. Pode ser que as pessoas associem. Eu não sei. Tipo, ah, você vê um muçulmano que fez alguma coisa, enfim. Porque já teve isso, não teve? Que daí, por isso que depois todo mundo ficava falando, não? Ah, sim. Mas já teve bastante isso. Eu acho que a partir do 11 de setembro que começou, não foi? Sim, pode ser. Piorou, né? Piorou ainda. Mas eu tava comentando com as minhas amigas. Antigamente, no 11 de setembro, a gente não tinha a possibilidade de falar, não, isso não é verdade. O islã não prega isso. Quem tá fazendo isso, quem mata em nome de Deus e quem fala que Deus manda matar, é uma pessoa louca. Porque a religião não diz. Como eu disse anteriormente, não pode matar, é proibido. Nenhuma religião, né? Nenhuma religião prega o ódio, todo o amor. A gente não pode matar nenhuma formiga que dirá matar uma pessoa. Sim. E quem faz isso, tá pecando. É um dos maiores pecados. Aí vai do caráter da pessoa. Aí vai do caráter da pessoa. E é isso que eu tento explicar pras pessoas, mas as pessoas, às vezes, não querem entender. Entendi. É, não dá pra gente... Essa é aquela história, não dá pra julgar todos os homens por alguma coisa que um homem fez. Todas as mulheres porque uma mulher, né? É difícil. E por isso que eu tô... Esse meu trabalho, eu não quero converter as pessoas, não quero que todo mundo vire muçulmano. É o objetivo, tornar as pessoas muçulmanas, mas sim só desmistificar, ter menos preconceito, as mulheres muçulmanas conquistarem empregos, conseguirem ir no trabalho e ser normalizado o uso do rejeb. Porque o rejeb não limita a gente a nada. Eu já não consegui trabalho. Sou formada, sou nutricionista formada, já não consegui por eu usar o rejeb. Eu vi que você postou num hospital, não foi? Sim, no hospital e também numa... numa padaria, numa rede de padaria porque eu era... porque eu era muito séria pro cargo. Eu vi essa mensagem. Se é nutricionista, tem que ter uma postura, né? Uma postura dentro de um hospital. E depois, numa rede de padarias, porque o dono foi me cumprimentar, você viu, né? E foi me cumprimentar e eu falei, desculpa, a gente coloca a mão no peito e fala, desculpa, a gente não pode cumprimentar. Relação de toque, não pode ter toque entre homem e mulher, só os familiares, né? E quem a gente não conhece, assim, homem que não é de fora, a gente cumprimenta falando, né? Mas sem o toque. E ele se ofendeu. É, ele se ofendeu. Ele falou, uma pessoa como você não vai dar certo aqui. Gente, mas você vê como... Eu acho que só por a gente ser mulher que o negócio piora. Porque aí, beleza, aí se você vai com um decote, uma roupa curta, ele vai falar, também não serve. Porque é isso e aquilo tem que se vestir de outro jeito. Então, uma, mulher muçulmana, mulher preta, mulher... Sempre vai ser tipo a mulher e mais um agravante, entendeu? Tipo, eu sou mulher e o agravante é muçulmana. Entendi. Nossa, é difícil.